Ah, Chuck. Melhor assim. É, você mesmo. Por que está aqui? Você me chamou. Deus, eu não sei onde está e nem sei se pode me ouvir. Mas, por favor, Sam, Jim, nós precisamos de você. Minha prece te fez vir aqui. É. Tá, isso e eu. Tá, isso e eu.